Negócios a partir de casa Definitivamente, mais e mais pessoas estão descobrindo que as empresas em casa são a melhor maneira para o empreendedor iniciar os seus empreendimentos. Alguns até fazem financiamento, a fim de iniciar o negócio próprio. O financiamento não é realmente um problema, já que muitas empresas de financiamento ficariam felizes em emprestar o dinheiro que você precisa para iniciar o próprio negócio. Como obter financiamento? Se você for procurar as empresas financeiras, você pode apresentar um plano de negócios bem projetado e demonstrações financeiras para mostrar que o seu negócio é algo que vale a pena investir. Muitas vezes empreendedores atraem financistas dispostos a investir em suas ideias, se estes percebem um bom plano de negócio ou uma oportunidade para um negócio sólido que pode levá-los a recuperar o seu dinheiro rapidamente. Um plano de negócio sólido e algum material de apoio podem ser tudo o que você precisa para começar seu empreendimento. Basta se lembrar de não ser enganado por empresas de financiamento com altas de juros e taxas de serviço muito abusivas.